O Hulk matou o cara aqui O Hulk é ruim desse bagulho, isso é mancado Aqui o izinho! Aqui é o do seu lado! Eu sou o izinho, tá ligado? Combinou! Alô! E aí o Hulk, mano! Sou meio grande, sabe? Isso... Ah, você tem que matar a filha da puta! Tá medo da onde? Vai morrer, vai! Você acha mesmo que eu ia meter minha carona ali, né? Mano, essa grandona vai me enxercar, vai vendo! Nossa, eles vão se matar! Morreu, morreu! Nossa senhora, a mais grande do jogo! Sai, oi! Sai, oi! Sai, oi! Deixa pro izinho, mano! Mano, eu tô em sexto, mano! Eu vou fechar todos vocês, vai vendo! Não, não, não! O izinho tá aqui dentro, mano! Ó lá, mano! Você não é o izinho! Eu sou o izinho, mano! Tô em quinto, maluco! Caralho, batei você! Sim, eu fechei! Calma que o izinho e o izinho tá fechando, mano! Os caras tão novinando aqui! Ó lá, morreu! Botei você, oi! Não é eu, idiota! Não era eu! Nossa, matei mais um! Nossa, mano! Tem muito cara morrendo! Eu tô com medo de pegar os pontos! Nossa! O izinho fez a festa, mano! O izinho fez... O izinho fez a festa aqui! Vai, vai, vai! Fecha, fecha! Eu vou fechar os caras, mano! Foi mal! Não fecha não, não fecha não, não fecha não! Boa, matei um! Ai! Volta, 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 volta! Ai, que raiva! Os caras pegando meus pontos! O izinho é esse cara aqui, ó! Caramba, ele tá gigante! Tá mesmo! O izinho tá fechando aqui fora também, mano! Só administrando aqui fora, mano! Caralho! Vai tomar no cu! Compartilha a tela aí, mano! Calma, calma, calma! Calma, calma! Se o bagulho tá foda aqui! Ah, convert! Ah, convert! Os caras pilantram, mano! Só fica aí falando essa desgraça! Calma, calma! Nossa, mano! Tá tenso aqui o ovo! O izinho só tá administrando aqui de fora, mano! Ah, não! Sai o iz! Sai o iz! O iz! Para, 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 para! Nossa, os pontos... Relaxa, mano! Mano, me dá uma 10! Ah, o temos pa, mano! Mano! O ovo me deu uma 10, sério! Nossa! O izinho morreu, mano! Ah, vai tomar no cu, mano! O quê? O izinho morreu, mano! Ninguém acompanhou muito o izinho! Tô em terceiro, maluco! Olha lá, o ovo! 20 mil pontos! Pegou mais pontos? Pegou mais pontos? Peguei mais ou menos, porque tinha um cara do lado! Toma! O izinho já matou mais um, mano! O izinho já levou mais um! Hoje eu vou ficar até umas horas... Mano, não tô conseguindo sair daqui o ovo! Tão todo mundo me cercando! Mano, se o hacker invisível aparecer... Tô colando aí, não vou ver, mano! Sai, 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 sai! Nossa, quase morri pro anão, velho! Quase morri pro anão de novo! O anão! O anão! Lembrei do anão do lanche, mano! Imaginou o anão do lanche jogando isso? Sim, mano! Chutando a mesa de raiva! Hoje não vou fazer hoje também, não vou morrer no jogo da cobrinha! Ouf, 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 ouf! Olha aí, ouf! Olha aí onde que eu tô lá, o tanto de ponto! Ninguém vai compartilhar a tela? O Bruno tá volado, mano! Tá bom, Bruno! Só morrer eu já te senti! Não, mas não dá, mano! Só queria olhar de vez em quando que eu tô trabalhando! Caramba! Tô colando no meio, mano! Coisinho, mano! Mano, tá foda aqui no meio! Ai, fudeu! Ai! Eu tô colando! Ai! Ai! Cadê o Luiz? Aquele nóia! Tá lá na cama! Ô, Capitão América! Eu não quero me fechar, né? Capitão América! Ei, filho! Jogou aonde? Olha! Deu tapa com queijo já! Idiota! Deu o quê? Tapa com queijo! Ah! Uizinho morreu, mano! Eu tô em terceiro! Tá foda agora! Ah, mano! Ui não morre nessa desgraça desse jogo! O cara inventou o jogo, mano! Opa! Pode ser foder! Pode ser foder! Ui faz duas coisas bem, né, Ui? Não sai jogar o jogo da cobra! Literal! Sim! É, porque compartilhar a tela não sabe se tiver aqui! Tá bem, calma! Eu vou compartilhar a tela jogando! Vai vendo que eu morro sozinho! Tem hora que você morra, mano! Cala a boca! Esses que é os parques que eu tenho! Nossa, quanto ponto! Quanto ponto! Quanto ponto! Quanto ponto! Sim! Não tá nada, mano! Nossa, meti o louco! Tô sim, mano! Você compartilhou a tela, mano! Não! Ainda não! Não, mesmo! Tô esperando que ele não entrou! Tem hora que eu sacred, man! Eu imagino o Bruno esperando que ele não entrou. Imagino... Pra ver a tela só, tá ligado? Colei! Esses caras tão na malda! Cadê o seu, Wee, mano? Eu tô aqui, mano Querendo ver essa coisa Mano, eu vou morrer, vai vendo Vai compartilhar? Compartilhei, mano Você compartilhou Não apareceu ainda, não Nossa, ele é roxo, mano Vai vendo, Bruno Vou meter o loucão É você aqui, Wee Acabei de matar um, mano Cadê o seu? Não consigo te ver, esse par Tô em segundo! Calma, calma, calma Nossa, tem um delay violento Ah, vai morrer, vai morrer, morreu, morreu Agora tô participando dessa porra Agora tô participando Eu não tô jogando, mas tô vendo tudo É, nem com o risco também, tá ligado? De morrer, mano O cara tem medo de morrer no escritório Caralho, tio, tá foda Calma Eu vou subir, Wee, eu tô me afastando Cadê o Wee, mano? Não, mano, eu tô coisinho aqui, mano Olha aí o tanto de cobrinha, Bruno O que eu faço aqui? Vai morrer, você vai morrer, mano Aqui já mata Já vai morrer se for lá, tá ligado? Eu tô de copiloto aqui, tá ligado? Igual o Wee quando o Bruno tá na BR, tá ligado? Mano, cadê você? Eu tô bem no meio, mano Calma, tio Você tá achando que é fácil administrar a vida aqui? Olha aí Olha aí, Bruno Tô vendo, mano Mata aquela rosa Cuidado à esquerda, inimigo, mano Inimigo à esquerda Nossa, essa cobrinha Qual matou o seu, hein? Não dá pra saber se é cobrinha Ai, morreu O Wee é bom mesmo, mano Ele morreu? Não Matou um feto Matou um feto Me aparece que eu tô com o kit de bengala, tá ligado? O bagulho parece uma carreta, né, mano? Demora pra virar Ah, que ponto, ponto, ponto Ah, você é fraco Spaw Wee é esse daqui, mano Cadê a cabeça? Não é, mano Não tem nome, mano Mano, o Wee sempre fumou um baseado, tá ligado? Sim, mano Vai na laranja Porra, tá gravando Eu tô... Ai, agora vai... Ah, morreu Ele morreu? Nossa, o Wee é foda Ele não morreu? O Wee é foda, mano Morri nada Tá em segunda lá, ó Aí o rank Olha a grossura que ele tá, mano Falta cinco mil pontos Pra você ficar no primeiro Sim, eu vou... Não, falta mais Só morrer Nossa, eu vou precisar fazer conta Ai, morreu 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 Morreu? Ah, só quase, mano Só quase É sempre só quase Tá, consegui mais dois mil O Weezinho não tá ali, não, mano? Mano, o Weezinho tá cool, mano Nem aparece no mapa O Weezinho tá coolando Eu parei... Eu parei de trampar Conei, 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 conei Conei, conei 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 Se essa coxinha quisesse te matar Ela tivesse te matado Olha aí Que é, mas tem medo, mano Opa, mãe, desaminhou a clona O Weezinho tá coolando, mano O Weezinho tá coolando, mano O Weezinho tá coolando O Weezinho tá coolando Tá Mano, eu tô no meio Só administrando aqui, mano Só administrando Nossa, eu vou fazer um bagulho louco agora Fortinho, zero em Cavalinho de pau você tá fazendo Ó, ó, ó Agora os pau já eram Agora os pau... Morro Ah, morreu Que bagulho ilegal Que bagulho ilegal Que bagulho ilegal Essa foi boa Ele deu uma risadinha Que bagulho ilegal, mano Dizem que ele só tá compartilhando o tela, tá ligado? Nossa, tá dando delay, véi Cadê o Wee? Cadê o Wee? Cadê o Wee, mano? Cadê o Wee? É, não, eu não preciso nem de headset pra ouvir o Wee, mano Falou, tô partindo aqui Cadê o turba, turba, turba Cadê o seu Wee, mano? Tô no meio, mano Bem no meio, véi Bem no meio, véi Bem no centro, véi Bem no centro, véi Bem no centro do... Aqui, véi, ó Vamo... Que morreu, morreu Ô, meus amigos são os melhores, véi Ô, cê tem que melhorar essa... Cê tem que melhorar essa curva, mano É curva, Brona? Ô, tá... Ô, é isso, mano O jeito que os caras morrem Ah, morreu Vai ser morreu Ah, vai morrer Ui, se essa roxa morre, mano Tá entrando no top Tá entrando no top Tá entrando no top Tá entrando no top Top 200 O izinho tá colando, mano Top 200 Tá chegando no segundo Ó, vou passar o primeiro, mano Só preciso passar o primeiro Ah, lá Nossa, eu te dei meus... Ah! Se eu te dei meus... Calma Nossa, agora eu tô lascado, mano Agora... Ó os caras me fechando Que os caras traíram, mano Não Ai, fudeu Fudeu Morreu? Mata Foi por pouco Foi por milímetros, mano O que ele tá fazendo? E quando ele não morre, ele mata, mano Ué! Mentira que cê falou isso Cê entendeu? Cê só podia não morrer, mas cê mata, entendeu? Meu Deus Meu Deus, essa foi muito boa Tinha que fazer uma ligação, mas tá muito bom isso, mano É emocionante, né? Ai, ui, mano Tá, tipo, costurando o bagulho Ai, ui, achei que era outra minhoca Era você mesmo, mano É seu rabo Como é que cê sabe quando é seu rabo, mano? Não, já bati um cara assim Uma vez Na verdade, eu achei que era eu, mas era outro Tinha que ser uma skin por cobrinha, né? Se não, ia foda Ai, ó Imagina o feto desse tipo Nossa, pequenininha, a vida é louca O Izinho colou no top O Izinho colou no top O Izinho tá O Izinho tá O Izinho tá no 30 Coitado dessa cobrinha amarela aí, mano Amarela não, vermelha Tá no top, ô, Bruno Ô, 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 ô Os caras tão vendo o Izinho e o Izinho, tá ligado? Sim Ô, 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 ô Nossa Quanto Ô, tô 33 mil Caraca, véi Pera Tá tenso aqui, mano Ah, meu Deus Tá muito tenso Eu vou morrer pro anão, meu Eu vou morrer pro anão, mano Tá muito tenso, meu Deus Tá muito tenso, meu Deus Imagina o anão do lanche Nossa, que bagulho O primeiro não morre, véi Só porque ele é o Kira Nossa, mano, que bagulho intenso, mano Calma O Bruno tá tirando O Bruno tá mais tenso que eu, saca Ele me deixa mais nervoso do que eu já tô Mano, o Izinho tá em oitavo, mano O Izinho tá colando no topo Ou o Rezende aqui também Nossa O Izinho já tá com a metade dos meus pontos, mano O Izinho tá jogando, mano? Não Mas é o nome dele Ah, é sério que você fala do TP? Não, eu não acredito Nossa, matei dois Só de... Só de... Seu cerol... Seu cerol tá bom, hein, mano Tô só relando, mano Tô cortando todo mundo Parece pipa, mano Igualzinho pipa, mano Rabiolão, tá ligado? Olhei, meu Deus Ali ali, o Izinho Nossa, o I do céu Agora você vai entrar no primeiro Dei, dei, dei Nossa, o Izinho quase morreu aqui, mano Nossa, olha pra gente Tá em primeiro, isso Tô em primeiro! Tô em primeiro! Tô em primeiro! Eu tô vendo tudo aqui, ó O Izinho tá colando, mano Cuidado Chega lá, o primeirão lá Isolado, ó Isolado Mano, você voltou Eu jogo... Muito É Tá cortando Cuidado, tchau Cuidado com o Izinho, mano Mano, tem uns caras que eu acho que eles não batem bem na cabeça Eles chegam e rebentam no meio Tipo, eles vão retomar no meio da cobra Tá Eles acham que vai... Nossa! Você só foi muito boa Nossa, vai ficar rico Ô, rico não grande, mano Ai, pô Caraca Nossa, tio Nossa Tio Nossa Vou bater meu recorde Vou bater meu recorde Eu não tô gravando Não tá? Não Liga o gravador, mano Tô morrendo tudo aqui, velho Tá tempo... Ah, véi Liga o gravador Pô, você tá gravando? Tô Ah Beleza Só vai mostrar o que lá em cima Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa Calma, 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 calma Olha isso aqui, Bruno Pera, mano Tá legal Vai, vai, tá rápido, velho O Bruno tá vendo que eu partilha a Nutella, Luiz Mano, 40 mil pontos Meu Deus Relaxa Nossa, é recorde Mano, mano Mano, 40 mil Mano, fuck me E o amigo meu que fez 170 mil pontos Mentira Hã? Juro, 178 mil pontos O amigo meu fez Hã? Ó, o Bruno Hã? Ai Nossa, tio Agora eu tô com medo Sai Tá pra compartilhar a tela, hein, mano Dá Velho, eu tô com muito ponto Vai, vai, Wolf Chega Wolf, você quer ficar em primeiro? Eu deixo você me matar E você vai se isolar Zoeira Calma Vamos ficar os dois Vamos ficar os dois Vamos ficar os dois Eu não vou morrer Eu não vou Eu sou muito Eu sou o criador desse jogo O povo não sabe Mas quem criou fui eu Hã? Morreuuu 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 Você não morreu, mano Nossa Morreu, mano Nossa Ele vai ter que representar, mano Acho que eu não chego aí Coitado, fi Tá achando que o Izão aqui Não sabe jogar Slither Ó O Izinho é muito Ah, mano Eu tô Opa Já tomo Eu tô em terceiro Vai, 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 vai Eu mato o primeiro Se eu achar Opa 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 Rápido Ah, eu não tô vendo mais, mano Ah, agora já era, né Que é uma boa graça Sua vida Só colo com os bons Brincadeira, mano Eu tô trabalhando um pouco Ah, mano, essa desgraça Não dá pra integrar o bling Opa Eu tô em terceiro Eu ia morrer essa verdona Nossa Você vai morrer Morrer Filho da puta Ele falou que eu morrer Eu sei que morreu agora Foi Eu peguei um monte de ponta aqui, mano ônico Brind Brind